Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua bondade. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus que até aqui tem sido conosco, tem nos ajudado, nos livrado de todo o mal. E muitas coisas ele fará nas nossas vidas em nome de Jesus. E você que está chegando agora, eu já quero saudar você novamente com a paz do Senhor Jesus. E que Deus adivinha te abençoar de uma forma tremenda, de uma forma linda, de uma forma surpreendente. E você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já dê o seu like, já ativa o sininho. E já, ó, vai compartilhando essa mensagem que em nome de Jesus, Deus vai abençoar. Deus vai fazer coisas grandes. E queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta hora. E ela está escrita lá no Salmo 30, o versículo 5, que diz assim. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, quantos aqui, talvez, passaram uma noite toda em prantos, em choro, em sofrimento. Mas amanheceram com a esperança de que hoje seria um dia melhor, que seria um dia diferente. E você chegou aqui nesse momento e você lembra do dia que você teve. E você vai agradecer a Deus porque você chegou até aqui. Porque você enfrentou um dia todo com a esperança de que ele seria bom. E ele foi porque Deus te trouxe aqui. E é momento de gratidão. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Tem momentos nas nossas vidas que a pressão se torna insuportável. É. A pressão se torna insuportável. E muitas são as incertezas que querem fazer com que a gente venha a perder aquilo que é mais precioso nas nossas vidas. E em muitos momentos parece que não tem mais solução. Parece que as nossas causas são impossíveis de serem realizadas. Sonhos parecem ser impossíveis de serem alcançados. Não é assim desse jeito. Mas a palavra de Deus diz. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Hoje você pode estar sofrendo. Mas amanhã será um dia melhor. Amanhã será um dia diferente. É preciso resistir. Porque a decisão de não desistir. Ela já é responsável em parte pela nossa vitória. Você está entendendo? Você já pensou se Moisés tivesse desistido? Você já pensou se Josué tivesse desistido? Se Davi tivesse desistido? Diante das situações que eles enfrentaram. Que parecem ser impossíveis de serem solucionadas. De serem resolvidas. Eles com certeza não teriam vivido milagres surpreendentes. Coisas maravilhosas na mão de Deus. Davi não desistiu quando ele perdeu amigos, a cidade, a família. Josué não desistiu diante das muralhas de Jericó. Muralhas que pareciam ser impenetráveis. Você está entendendo? Moisés não desistiu diante do mar vermelho. Diante do deserto. Homens que não desistiram. Que escolheram não desistir. E por causa da decisão que eles tiveram. Eles viveram uma vitória. Eles viveram coisas tremendas na mão de Deus. Queridos, nós somos chamados por Cristo. Para viver um milagre. Para ser mais que vencedores. Nós somos impulsionados pela nossa fé. Pela nossa esperança. Porque nós não vivemos pelo que nós enxergamos. Pelo que nós vivemos. Porque olha só. Se a gente fosse viver só pelo que a gente visse. É tanta coisa ruim nesse mundo. É tanta notícia ruim. É tanta situação difícil. É tanta gente sofrendo. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pela nossa fé. Nós vivemos pela nossa esperança. Nós vivemos pela promessa de Deus nas nossas vidas. É pela promessa do Senhor que nós seguimos em frente. Nós vivemos porque Deus nos prometeu. Que nós não estaríamos sozinhos nenhum dia sequer das nossas vidas. Deus nos prometeu alegria. Deus nos prometeu alegria matutina. Depois de noites sombrias. Depois de noites escuras. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ser feliz. Deus nos prometeu. Que nós que semeamos com lágrimas. Nós colheríamos com alegria. Cantando o hino da vitória. Deus nos prometeu. Que ninguém seria capaz de nos afastar do amor dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que promete é fiel para cumprir. O nosso Deus é aquele que promete. As palavras dele não mente. As promessas não voltam vazias. E é ele quem vai fazer nas nossas vidas. Muito mais do que nós esperamos. Nós sonhamos. Ele vai fazer na sua vida. Viva pela sua fé. Viva pelas promessas de Deus na sua vida. Não viva de acordo com o que os seus olhos veem. Porque senão é muito mais fácil desistir. Não é verdade? Então a partir de hoje você vai focar no Senhor. Você vai viver pela fé. Porque é pela fé que nós avançamos. É pela fé que nós trazemos à existência aquilo que ainda não existe na nossa vida. E você vai começar a trazer à existência aquilo que ainda não existe. O que é que você quer na sua vida? É a sua família restaurada. Então você vai começar a enxergar a sua família restaurada. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. É o seu casamento. Você vai começar a enxergar esse casamento alicerçado em Deus. Com o seu marido transformado. Com a sua esposa transformada. Traga a existência pela fé. Porque Deus vai honrar a sua fé. E nós vamos orar nesse momento. Porque Deus está aqui. Para nos dar vitória. Para fazer com que você viva coisas maravilhosas. Então em nome de Jesus feche os teus olhos. Porque o teu socorro chegou. A tua resposta chegou. E ore comigo neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus meu Deus nós entramos na tua presença. Para te exaltar. Bem dizer o teu santo nome. E para declarar a nossa fé. Nós cremos no teu poder. Nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro. Que o Senhor está aqui meu Deus. Para nos proteger. Para honrar a nossa fé. Para meu Deus fazer com que a gente venha se levantar. E venha continuar nesta jornada. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui está. Então vai de encontro meu Deus. E vai libertando. Vai restaurando. Vai mudando meu Deus. Em nome de Jesus. Que ela venha ter resposta. Que esta pessoa venha ter resposta. Que cada pedido que aqui está sendo feito. Que cada oração que aqui está sendo entregue. Meu Deus. Que cada nome que aqui está sendo apresentado. Que essas causas elas venham a ser tocadas por ti. Meu Deus. E que cada pessoa aqui venha ter a resposta. E venha ter um lindo testemunho para contar. Meu Deus. É essa a nossa oração. É isso que te pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém queridos. Então viva pela fé. Que você vai viver grandes coisas. Viva pela fé. Que você vai viver grandes milagres. Você vai dar grandes testemunhos. Em nome de Jesus. A fé abre portas. Abre caminhos. Dá soluções. Traz respostas. E Deus fez a promessa. E Ele vai cumprir. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Já compartilhe. E que você e toda a sua família venham ser abençoados. De uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. E um grande e forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus